Pessoal, essa Renegate aqui, PCD 2019 A gente colocou alguns acessórios aqui da Ueli do Sol E eu queria apresentar para vocês rapidamente A gente colocou esse engate aqui Está vendo? Engate bacana Reforçado, olha lá Ok? Ela veio toda amarelinha, os farol O que a gente fez? Colocamos o kit de farol de milha Aqui, olha Colocamos a DLR E a Super LED no farol Ok? Dentro do veículo Nós colocamos Comando de volante Está vendo? Olha que volantão bacana Ficou lindo demais Ficou muito bacana, muito moderno Muito atualizado, está bom? Está aí, olha Comando de som no volante Aqui ele vai poder atender o telefone Desligar o telefone Trocar de música Mexer na multimídia inteira Também Tem a opção E o cliente vai usar com certeza Está vendo aqui? O mais Aliás O menos E o mais Ele vai poder trocar as marchas do carro Pelo padshift Que a gente colocou Junto com o comando de som Sem contar, claro Essa multimídia Essa multimídia androide Está aqui Aqui Essa multimídia androide Fera Fera 9 polegadas Então está aí Também tem Esquecendo Esse rack de teto Esse rack de teto Aqui Colocamos para ele também Ficou muito bom Fechar a porta aqui 2019 Top Completa Vou deixar no vídeo A nossa descrição O nosso contato Na descrição do vídeo O Erickson Renegade PCD É aqui com nós Um abraço Valeu galera